Salve família, salve rapaziada Hoje nós tá como? Rapaziada, o bagulho é o seguinte Hoje nós vai pintar a frente do Celta, tá ligado? Hoje nós tá monstro, hoje nós vai pintar o bagulho Então já tá lisinho lá, tá? Vou mostrar pra vocês aí como é que eu fiz aí, fim mesmo? Acompanha aí Vou mostrar também os cortes da calota 15, tá ligado? Tinha um parceiro aí perguntando aí como que eu coloquei a calota 15 aí no aro 13 E eu vou mostrar aí, rapaziada Vou mostrar Tchau 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 Pega o bagulho aí, daqui a pouco eu boto aí pra ver como é que ficou. E aí 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query